Será que Deus é gênio? Será que Deus é louco? Fez a estrela e o homem com instinto de monstro Deu a letra de rap mais perfeita já criada Pra ser apreciada pelo fã de música clássica e senhor Projeto homem não dá prêmio de inventor Ele quer o que o gambé esmaga com rolo compressor No incinerador tal que ele cultiva pra se destruir O que faz? Bissuri, tira bala na UTI A técnica aqui é de enfermagem de guerra Bomba atômica por um, palma mais de terra Na água que você criou, que Jesus andou na viu Negreiro navegou, matou pela cor Depois da senzala, tortura na favela Hitler morreu, mas tô no gueto judeu Da nova era da catapulta, armadura Ao míssil toma rock, sempre se buscou a paz Mas através da morte, o caça com ogiva Nuclear esconde a lua No lago em vez de peixe, dois cuzão e a viadura Fluva de borracha, osso na sacola Pra que mais um cemitério clandestino perto da minha casa Não é pra curar, ai descansa A tecnologia é pro internauta trocar A foto de pedofilia Só vejo a solução eficaz No nosso caso, um meteoro Tipo aquele que extingui os dinossauros O homem estragou tudo O homem imita Chaplin no cinema mudo Na cena que ele chuta, o globo do mundo Mil anos de civilização, sem um dia de paz Na chaminé cinza humana, a neve de satanás O soldado romano que crucificou seu filho Reencarnou e tem arma e distintivo Tortura inocente pra assinar tu capiano A justiça que só é divina, pro dicha do cubano Seus animais são geneticamente modificados Pitbull hot vai ler pro ladrão ficar em pedaços Pena, não se realizou o sonho de Luther King E hoje se pavam pra Marte, mas o negro não é livre Abraça que foi abolida a escravatura Conta os pretos na TV, no outdoor da rua Se o pai não tomar cuidado com a sua filha A quadrilha exporta ela pro puteiro da Bolívia No Nordeste eu não preciso de juiz pra adoção A mãe dá os cinco filhos por um pacote de macarrão Pra cada jovem europeu morto Puta que eu pariu, morrem duzentos de nós Sem voz no Brasil Lágrima no berçário, a criança nasceu cega A mãe fumava crack e essa é a sequela Até o carro alegórico na avenida perdeu a beleza Com o passista sambando no logo da empresa O homem estragou tudo O homem estragou tudo O homem estragou tudo No milésimo gol do rei se ouve a não esqueção da infância Eduque as criancinhas, trinta anos depois O livro didático é uma nova e com silenciador acoplado Vê o pôr do sol, se tornou impossível Atrás do muro da mansão, do muro do presídio Pra amenizar programação educativa Reality show com strip tease de vadia O conceito de artista da TV brasileira Varia Van Gogh cortar mais do que uma orelha Inventamos a luz, o clone e o computador E a foto pra registrar nossa história de horror Colocamos mina terrestre e fazemos festa Se o menino de outra raça termina de muleta sem perna Queria limpar a pálvora da retina Só lembrar da cesta de Jordan Dribble de Garrinche, o cruzado de Tyson Direto de Ali, o negro que humilhou Hitler Na olimpiada de Berlim O amor contra o ódio não tem chance Ele é o chinês de Pequim contra a fila de tanques O humano vem de fabricar Com defeito como a granada de mão dentro do peito Sete dias e noites jogados no lixo No pecado de Eva o fim do mundo teve início O homem estragou tudo 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 Tudo